O Lolitinha é o seguinte, eu jogo bem agressivo de Lolita, tá? Eu acho que a Lolita é um boneco que dá claramente pra jogar agressivo, simplesmente porque ela inicia, abre K1 e depois joga escudo. Ou simplesmente joga 1, abre ult, ult pra frente, ult pra trás, tanto faz. Então dá muito certo, cara, eu gosto muito. Então agora eu tenho que saber se o Jungle, né, que é o Josep, ele vai acompanhar as ideias aqui, porque eu jogo agressivo, né? O Robofone, será que é bom? É bom, cara, é bom. Recomendo. Vamos lá, hein, vamos lá, hein. Vou jogar de invisibilidade aqui pra fazer a play. Olha lá, vou jogar, vixi, tô sendo avaliado. Cara, eu não vim com emblema de... Eu não vim com embleminha de causar dano quando eu dou capacetada. Aqui era pra mim ter vindo, né? Aqui era pra mim ter vindo, mas beleza. Eu quero garantir se o Red dele tá aqui, tá? Eu queria saber se o Red tava lá. Já roubou a adiângua dos caras, nice. Vamos retada. Vou dar um peteleco lá naquela bia lá. Dá um peteleco no Saber. Não, muita gente aqui. Detece terra. Tá, ok. Retira. 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 Sempre é abrir o escudo, né? Fiquei sabendo que sempre você tem que abrir o escudo. O pau e o escudo, na verdade. Ok, mataram o Saber. Nice. Calma aí, calma aí que eu vou tentar matar essa bia aqui. Ok. Ok, calma, calma, calma. Ourinho, ourinho. Pode ficar meca aí, pode ficar meca aí. Tô dando vontade pro ouro aqui, cara. Aí, ó. Tá suave. Aí, ó. Nice. Roubou a tartaruga ainda. Guarda de play. Confia, confia, rapaziada. Só jogar agressivo vilolita que é sucesso, cara. De todos os países. Começar de couraço pra não morrer pros caras. O Andrei tá aqui, hein? Tá, ok. Tô ficando sem, mano. Opa. Ó lá, ó lá, ó lá. Acompanha, acompanha. Acompanha top, acompanha top. Acompanha top. Vai tomar gameplay, vai tomar gameplay. Confia, confia. Vai tomar gameplay, vai tomar gameplay. Pode vir, pode vir. Tá morta? Hum... Nossa. Tancou a torre. Tá, aqui morreu, aqui morreu. Só acertar. Tá, tá bom, tá bom. Sempre abre o escudo. Sempre abre o escudo. Tá, a Teresa matou lá o som lá embaixo. Ok. Ó, o Milde Gilberto, hein? Salve o melhor. O melhorzinho. Tamo junto aí, melhorzinho. É nóis, mano. Salve, tá salvado. Obrigado, viu, Gilberto? Humilde, humilde. Tá ok. Vamos só ajudar a limpar. Tá ok. Bom, agora a gente vai dar taruga, né? Eu espero que não seja solado lá. Vamos ver, vamos ver. Só espera, só espera. Pode fazer a tartaruga. Ah, meio que revelou já, né? Meio que já revelou. Caraca, acho que ela lutou ela de novo. Flash ali, hein? Ah, ela morreu, né? Não tem escapatória. Ó o Milde, precioso Milde. Mas ataca o top, ataca o top. Esse Harley, ele não quer jogar cartola na Eevee, mano? Como assim? Como ele não quer jogar cartola na Eevee, cara? Ó o Diego, ele tá morto. Ok. Caraca, a Bia vai levar lá ainda, hein? Ah, ela vai limpar o mid. Se não, eu ruxava lá e dá pra matar ela. Eu acho que eu vou ruxar, hein? Se ela aparecer de novo, eu vou ruxar nela. Aí ela só foge de Flash. Tá, deixa eu ver se ela vai estar por aqui. Sempre ajudando o ouro. Não tem escolha, né? Retira, retira. Não, Uta, não, Uta, não, Uta. Tá, pode sair. Ó o Harley Bid. Tá, acabei o primeiro item agora. Vamos fazer um Athena. Não tem consigo. Tentar ajudar o bot. Ó, dá pra pegar o tanque aqui, cara. Ó, ó. Toma. Tanque não, Terizla, né? Só matar, só matar. Nice, nice. Ok. É, a gente perdeu duas torres, cara. Não valeu essa rotação aqui. Cara, se a gente matasse a Bia, dá bom, cara. Cara, a gente taxa ela, viu? Ela tá sem Flash. Tá taxada. Ok. Dá pra matar, dá pra matar. Ok, a gente levou o Mid. Agora a gente vai tentar levar aqui, ó. Já leva aqui, já leva aqui, Kimi. Pra gente responder, senão a gente vai ficar só rotacionando, rotacionando. A gente não leva Side, cara. Bora, ela entendeu, ela entendeu. Nice. Vou pegar a sua Flash. Tô sem mana, vou dar B. 10 assistência, hein? 10 assistência. 10 assistência. Vamos, vamos. Ih, morreu a Ivy, morreu. O Harley foi pegar primeiro a kill agora, depois de cajado e meio item. Ele tá fazendo o quê? Ele vai fazer Cetra. Já vou fazer uma antena pra dancar um pouco ele. Uma lição sem dor não tem sentido. Eu detesto guerra. Nossa. Ah, tá. Pensei que eu ficaria nela, né? Espera aí que eu tô chegando. Pensei que eu ficaria nela. Ok. Não se preocupa, minha amiga. Como que ele tem que ter uma parada? Não tem que ficar perto pra abrir escudo, né? Ah, já era. Não deu tempo, não deu tempo. Tava tentando proteger o ADC. O Lord é nosso? Caraca, tava tentando proteger o ADC. Deu bom, não. Aí matou o mago. Mas dá pra fazer Lord isso aqui. Dá pra fazer. Início o Lord. Início o Lord. Confio. Confio no caçar. Confio no caçar. Os caras estão à base ainda lá. Só segura ele aí que eu vou ver o que tá acontecendo por aqui com ela moita. Ah, tô nosso. Deixa eu ficar rapidão. Ah, baixa ataque. Não foi, não foi. Retira, retira. Aqui, aqui, retira, retira. A gente fez o Lord, tá? Mec. Vamos sair, vamos sair. Vou dar um B, vou dar um B. Nem precisava, mas vou dar um B. Ah, já tenho dois itens legais. Vou fazer capacete só pra mim ter que voltar à base, né? Pra ficar regenerando HP e não precisar voltar à base. Nossa, matou ainda, cara. É, o Harley matou ali também, hein? Vamos ver, vamos ver. Tá, ok. A gente segurou. Tá suave. Vete o pé. Eu não consigo dar a gente. Falta um hit no... Falta um hit no Nexus ali pra derrubar, né? O Roger vai lá. Vai pra morte. Tá bom, tá bom. Let's go. Emocionou, emocionou. Famoso, né? Mas tá bom. Ele levou duas torres. Ele levou top e mid. 800 eu fecho o item. Tem o meio farm dele. Eu detesto terra. E guerra também. Retira. Olha o Lorde não, pô. Fica a meca, cara. Tá louco. Só tô protegendo a Yves só. Vamos ver, vamos ver. Capacete no esquema. Nossa, aí ele foi rolado, hein? Mano, ele lutou na Lolita. Mano, ele causou zero dano na Lolita. Não se preocupem, amigos. Querei seu escudo. Beleza, beleza. Calma, calma. Só espera o Lorde. Acabou o jogo. Acabou, acabou. WP, WP, rapazada. Ai, cara. GG, GG, mano. Victory. Lolitinha, Lolitinha é boa, mano. Dá certo. Lolitinha é legal de jogar, viu? Lolitinha é legal de jogar, mano. Lolitinha é bem legal de jogar, mano. Ó, número de dano, participação. Participei bastante, né? Peguei 23 assistentes e 27 kills. Bastante participação. GG, mano. Como o ADC pegou o MVP. Acabando o dano, né? De bater a um hit de distância, ele pegava assistência. GG. Muito bem. Encontro. Quando você já foi naa, tenta. Akanizando o dano, né? Meu corpo é louco. Tá bom. Meu corpo é louco para ser louco. Meu periculo vem e vai. Minha periculo vem e vai. Minha periculo vem e vai. Me periculo vem e vai. Facundo. Minha periculo vem e vai. Minha periculo vem e vai.